Bom dia, galera. Boa tarde, então, a todos. É um prazer recebê-los para mais uma edição do podcast Cultura Empreendedora. Esse podcast é uma iniciativa do Comitê de Empresas e do ecossistema Pevale Tech Park. Ele é um produto, então, entregue com a participação da academia e das nossas empresas com temáticas atuais do mundo do empreendedorismo. Então, o nosso assunto de hoje é Inteligência Artificial nos negócios, conceitos e aplicações práticas. Para esse papo, então, eu tenho três convidados que vão se apresentar em breve. O primeiro é o professor Juliano. O professor Juliano Carvalho, ele é professor nos cursos de graduação aqui da Pevale e ele é doutor em ciências da computação com ênfase em ciências de dados. O Thiago Filomena é founder da Finder, que é uma empresa residente no Hub One de Criatividade e Inovação de Porto Alegre. E o Juliano Rofno, que é CEO da Floxys, que é uma empresa residente no Hub aqui de Nova Uro, no Hub de Criatividade e Inovação aqui de Nova Uro. Então, sejam bem-vindos, muito obrigada por participarmos dessa tarde com a gente. Eu vou começar, então, aqui com o próprio Juliano. Eu estava comentando aqui antes de a gente começar a ler. Muito se fala e tem várias técnicas para falar sobre inteligência artificial. Tem um número por trás disso, mas o que é inteligência artificial de uma forma que a gente aqui e o Leib também conseguem entender como que isso está no nosso dia a dia? Bem, obrigado, Lovitch. Vou tentar desmeigurar o ponto de vista. Tudo que a máquina tenta fazer, se assemelhando ao ser humano, ao que o ser humano faz, a gente pode dizer que tem inteligência artificial. No entanto, existem mecanismos de captura de dados, de quantidade de dados muito grandes, que permitem que eu consiga criar um histórico desses dados e fazer com que algoritmos trabalhem entre horas para resolver problemas de ser humano. E resolve de uma forma mais rápida e mais correta, digamos, ou mais próxima do correto. A inteligência artificial vem em muito tempo. Na década de 40, lá quando surgiram os primeiros computadores eletrônicos, a gente já tinha testes, experimentos, tentando fazer com que a máquina reproduzisse o que o ser humano faz. Só que algoritmos até, bem sofisticados, surgiram na época. No entanto, a gente não tinha uma quantidade de dados muito grande. O hardware era extremamente enfasado. O hardware muda o mercado. E aí, a gente, até na literatura, se fala que é uma panela assim, daí há esse período de 60, meados de 80, mais de 90. Quando começam a surgir novos algoritmos, novas técnicas, o hardware, a miniaturização da eletrônica, tudo isso dá força para que as redes neurais, por exemplo, na década de 80, começam a surgir e o pessoal olhar com mais atenção, redes neurais que já existiam lá desde a década de 50. E métodos tradicionais, né? Se usam muito na estatística, métodos tradicionais de programação dinâmica, de pesquisa operacional, por exemplo, para tomada de decisão. E aí, com esse volume de dados, aí surgem as redes sociais, a internet se dissemina, redes sociais, quantidade de dados muito volumosos. E aí surge uma palavrinha, assim, o mundo inteiro da área, que se chama machine learning. Fica conhecido, está dentro de inteligência artificial. Inteligência artificial é macro, são várias técnicas, algoritmos, para tentar fazer o que a máquina faz com facilidade. Mas, dentro da inteligência artificial, tem algumas suriades, como machine learning, que a gente ouve falar em todo momento. E, aprendizagem de máquina em português, cujo objetivo é ter dados históricos, ter um volume de dados grande, e a partir de técnicas diversas, e dependendo do que o objetivo. Tem que fazer uma classificação dos dados. O que é uma classificação dos dados? Imagina que eu sou um banco, tenho um volume de dados muito grande, históricos de meus clientes, que eu emprestei dinheiro, e eu sei que aquele cliente pagou corretamente, aquele outro não pagou corretamente, pagou corretamente, o outro não pagou, e assim sucessivamente. Então, eu tenho históricas. Então, eu vou usar técnicas diversas, Rural Forest, Árvores de Decisão, SD Game, etc., para gerar um modelo matemático, para que quando o Juliano for pedir um preste, no meu banco, eu verificar certo que o Juliano tem uma probabilidade de um quadrado não. Então, isso é o Machine Learning. Uma das técnicas de machine learning. Em 2016, talvez um pouquinho antes, o pessoal começou a se procurar bastante Deep Learning, Aprendizagem Profunda. Qual é a diferença com o Machine Learning? Deep Learning está focado em redes neurais. Isso é uma técnica de Machine Learning, do que eu falei antes. Só que era uma técnica que não me permitia ter muitas camadas. O que eu quero dizer de muitas camadas? O meu algoritmo é mais complexo, Deep Learning, do que redes neurais. Como se ele buscasse mais variáveis para camadas. Ele me permite colocar muito mais parâmetros nessa rede, características do contexto, e me responde com mais precisão. Por exemplo, reconhecimento de imagens, que é uma coisa que a gente vê em vários aplicativos. Com redes neurais tradicionais, eu precisava fazer um passo anterior, que se chama extração de características. Então, eu precisava, na imagem, conseguir extrair forma do rosto, trechos que eu quero analisar, cor, olhos, etc. Essa extração era feita de maneira mais rudimentar. Com Deep Learning, os algoritmos fazem isso automaticamente. Se distraem essas características automaticamente, entram na rede com diversas camadas e, por exemplo, reconhecem a minha face ou não. Então, de 2014, por aí, de que anos, apareceu com bastante força, até um pouquinho mais. E, em 2017, começam a surgir as LNNs, que são esses modelos grandes de linguagem chat IPT. Que a gente conhece. Nós, o chat IPT, o Berth, o Berth, o Gavu, dentre outros. E eles tomaram agora o que, comumente, as pessoas falam de IA. Mas IA é um monte de coisa. E a LN é uma parte. Que é o que a gente está vivenciando muito hoje. Conversando com chat IPT, com Jane, com o MidiJourney, para gerar imagens, etc. Então, acho que, de maneira geral, acho que dá para contar dessa forma. Legal. Em vez de ir costurando um pouco mais, dando mais alguns detalhes. Legal. Deve entender um pouquinho mais. De uma forma mais... Espero que não tenha complicado. Não, eu não expliquei demais, mas fica mais complexo. Mas consegui entender mais complexo do que eu imaginava. Eu, LNN, trabalho em comunicação. Então, no Premei, já entra lá no chat IPT. Nossas criações, assim. Eu queria que o Gilbert falasse um pouquinho sobre a Foxes. E me fala um pouquinho como que a inteligência artificial entrou no teu negócio. Sem problema. Primeiro, obrigado pelo convite. Débora Fibari, muito legal participar aqui com vocês. A Foxes é uma startup que está voltada para apoiar as indústrias. No primeiro momento, a gente está focando na indústria. Com a coleta de dados de produção. E organizar esses dados de produção. Esse é um dos blocos que a gente tem na nossa plataforma. O outro bloco é a conexão da máquina com o smartwatch. Através de um hardgun, um middler, que não é o celular. Essa é uma solução bastante disruptiva que a gente criou. Então, a gente está monitorando a máquina. Se a máquina está ligada ou desligada, por exemplo. Se dá um problema, a máquina se desliga ou para o processo produtivo. Em mais ou menos dois segundos, o responsável pela máquina recebe uma notificação no relógio. Indicando que a máquina parou. Daí ele pode ir lá e ir atendendo a máquina. Isso funciona muito bem em processos onde o tempo. Eu vou pegar uns cento vídeos de barragem por centavos. Dez minutos para produzir a nova peça. Não precisa ficar ninguém olhando a máquina. A gente não vai trabalhar sozinha. Vê as costas e reproduzir outra coisa para a empresa. Se a máquina está de ajuda, a máquina se chama. Essa é a jogada. E um outro modo que a gente tem, que é o último de propósito. É um modo de manutenção preditiva. E aí, trazendo o que o professor Juliano falou sobre o machine learning. Esse é um modo que a gente usa através de dados históricos de vibração de motor. A gente cria uma tendência para enxergar quanto tempo esse motor, por exemplo, ainda vai ter de vida. Até mostrar os primeiros sinais de que está na hora de fazer uma manutenção. Ou mesmo, acontece, por exemplo, com exaustores de fábrica. Rápido de pintura, por exemplo, se o exaustor não estiver funcionando, ela não pode pintar. Então, monitorar os exaustores é fundamental para essa planta. O que a gente faz? A gente coloca um sensor de vibrança e fica monitorando. Às vezes entra uma sujeira maior em alguma coisa e começa a trancar a pá. E aí, a vibração que está vindo numa linha cheira, uma linha cheira, daqui a pouco estoura, o Y vai lá para cima. A gente consegue enxergar isso, por exemplo, de gerar um aviso por alguém, um alerta de perigo. Porque se tu não desligar um motor novo e ele ficar forçando, ele vai quebrar. E aí, se ele quebrar, imagina que a cabine de genocidão a mais de 2 metros e meio de altura, ele tem uma série de normas de segurança para tu fazer sua manutenção, por exemplo. Então, é onde, dentro do nosso produto, a gente já usa a inteligência artificial. É nesse machine learning. E aí foi o desenvolvimento do nosso sócio, do Guilherme, uma necessidade profissional dele, da Lucimos. Onde ele deslocou todo o machine learning para fazer essa análise. Tem bastante estatística tradicional. Tem um pouquinho, já, desse machine learning e do uso de inteligência artificial, né? E acho que é uma coisa legal de comentar também, né? O professor trouxe a inteligência artificial desde 40. Muitas pessoas não sabem disso. Eu acho que a inteligência artificial nasceu ontem. Eu conheci aqui, na Febola, um curso de governança que nós fizemos em parceria com a CI. Eu conheci o professor de São Paulo. O cara, em 1986, trabalhando na Embraer, de automação industrial. Ele já usava câmera em algum ritmo para rodar aplicação de qualidade e usando inteligência artificial. Há quase 40 anos. Então, realmente, já tinha algumas pessoas usando. Mas o ponto que eu quero chegar é que, até hoje, o PP não aparecer, isso estava muito focado em cientistas de dados, análises de dados. Empresas com foco muito grande nisso. Não chegava para a grande massa. Para nós. Eu estou nesse time, tá? Eu também sou bege, não programo. Hoje eu sou muito mais usuário da inteligência artificial. Eu sabia que existia. Mas eu não usava para nada. Meio do extrato, assim. Eu tinha uma noção um pouquinho melhor do que aquela formação que eu tenho. Técnico liberato, engenharista e tudo mais. Mas não tinha como a gente praticar. Agora, nós usamos o marketing. A gente usa, quando o meu blog vai fazer um texto, a gente usa o GTP para dar uma filmada. Eu conversando com o pessoal na China por e-mail. Eu falo em inglês, tem um inglês bem razoável. Mas se eu passar o meu e-mail em inglês pelo GTP, ele deixa bem nisso. Então, são recursos que a gente pode usar hoje para otimizar um pouco o nosso trabalho. Tanto no administrativo, marketing, nossa, análise por ilha, análise de texto. Tem uma cena de coisas que ele ajuda. Mas aí, depois, a gente vai aprofundar um pouco mais. Por exemplo, a gente está chegando nesse ponto. Tiago, então, fala um pouquinho sobre a Faina. Fala um pouquinho sobre a inteligência artificial dentro do negócio da realidade da Faina. Legal. Obrigado pelo convite. A Débora, a Anicef Evali também, né? Que além de nos trazer podcast, nos ajuda muito. Porto Alegre, lá no Hub, que a gente faz parte. A gente faz mais de dois anos. Então, sou Tiago um dos fundadores da Faina. Então, o que a Faina faz? A Faina, eu vou divergir um pouco de alguns conceitos de inteligência artificial, depois eu vou voltar de novo. Mas, basicamente, a gente faz design de algoritmos para tomadas de decisão em instituições financeiras. E por que, às vezes, eu falo mais tomadas de decisão em matemática computacional do que inteligência artificial, AI em geral? Acho que esses últimos dois anos aí, para quem está nesse mundo há muito tempo, né? Então, quando eu fui estudar nos Estados Unidos em 2006, fiquei lá de 2006 até final de 2010. Boa parte do que está aí, a gente já fazia, né? Então, assim, boa parte dos algoritmos que se usa e tal, a gente já fazia. Eu fiz o PhD Operation Research, né? E aí tinha uma instituição lá que o nome era Informs, né? Que é tipo a instituição que gera a comunidade de pesquisa operacional e management science. E tu entrava no site do Informs e estava sempre escrito lá, Operation Research Management Science, que foi. Se tu entrar hoje no site do Informs, tu não vai achar nada escrito de Operation Research, nada de management science. Vai estar cheio de AI, analytics para todos lados, né? E eram coisas aí que há 15, 20 anos atrás não eram simples. Então, a Feinor, a gente está nesse mundo de AI já faz mais de 20 anos, né? Num mundo, diríamos assim, mais da tomada de decisão, né? Então, gostei bastante aí da explicação que o Juliano deu sobre isso. Mas a AI é muito mais do que os LLMs, como o Juliano já falou antes. Então, e como é que funciona isso dentro de uma instituição financeira, né? Que é o nosso mundo ali. Então, a jornada do cliente no banco, por exemplo, até no banco de varejo, né? A jornada do cliente dentro de uma instituição financeira passa por diversas etapas em diversos algoritmos de AI, né? Ou tomada de decisão, vamos chamar de AI para padronizar tudo, mas em algoritmos de AI, que muitas vezes o cliente nem sabe que está passando por isso, né? Começa lá, muitas vezes, no onboarding que você está fazendo no banco, que tu bate uma foto lá e tem uma empresa por trás que está fazendo um matching dessa tua foto com o teu CPF, né? Tentando ver se o endereço que tu informou no banco é realmente o endereço que tem cadastrado em diversas imagidades. Então, aí começa já o processo. A segunda parte disso, né? A segunda parte disso, né? Depois que começa a transacionar, às vezes até antes de transacionar do banco, né? O banco tem que tomar a decisão, vou dar crédito ou não para Débora, né? E se for dar crédito, quanto que eu tenho que dar de crédito para ela, a que prazo, a que preço, né? Então, de forma geral, isso não é uma pessoa que está lá atrás com um caderno lá fazendo as contas, isso é tudo automatizado, né? De forma que tenha algum algoritmo ali por trás, fazendo design disso aí, né? Depois disso, né, pô, a Débora entrou na carteira de crédito do banco, ela virou um cliente que está usando cartão de crédito, entrou num crédito sem garantias lá do banco. A partir daí, o banco continuou monitorando a Débora, pô, a Débora vai continuar sendo uma boa pagadora, ela vai passar a não pagar mais suas parcelas. Depois disso, vamos dizer que, em algum caso, o cliente entra em default aí, não para de pagar suas parcelas, né? O cliente tem uma série de clientes, né? Que, em geral, acabam caindo nesse pool aí de bons pagadores ou estão pagando ou não estão pagando. Na medida dos que não estão pagando, né? O banco tem que tomar a decisão para esse grupo de clientes que não estão pagando. Como que eu tenho que abordar cada um deles no processo de cobrança, né? Será que eu não tenho que focar mais na Débora que não charme? Porque talvez a Débora tenha uma probabilidade maior de pagar e eu vou para não dar recursos. Então, se a gente pegar o processo de um banco de varejo, por exemplo, a gente vai estar a todo momento ali, né, sendo submetido a alguma tomada de decisão de inteligência social, né? Na hora que eu vou fazer um Pix, né? Então, o Pix provavelmente vai passar por um motor ali, né? Para ver se a gente vai aprovar ou não, se esse Pix vai ser ou não aprovado, né? Então, eu estou fazendo um Pix para o Juliano. Pô, será que esse Pix que eu estou fazendo, daqui a pouco vai um batch no final da semana para ver se os Pix que eu estou fazendo com o Juliano tem origem e destino, né? Se tem uma... se é realmente legal essa transação que a gente está fazendo. Então, apesar da gente não saber que está sendo submetido a isso, né? No nosso dia-a-dia da jornada financeira, a gente está submetendo a diversos algoritmos aí o tempo todo. Então, o negócio da Falha é ajudar a projetar esses algoritmos dos bancos, né? Então, a gente ajuda a projetar algoritmos de crédito, ajuda a projetar os algoritmos de fraude, ajuda a projetar os algoritmos de falha de gestão dos ativos e passivos dos bancos a gerenciar. Então, isso aí é basicamente o nosso negócio. E o interessante da questão de inteligência artificial, né? Por muito tempo, a minha família nunca entendeu o que eu fazia, né? Então, hoje, ao menos, eu posso ir no churrasco. Não que a Fyler faça LLs, né? Então, a gente não é uma empresa de linguagem. A gente é uma empresa de dados estruturados. Mas, ao menos, eu já posso explicar. Eu faço tipo esse negócio do chat e eu faço umas coisas parecidas, né? Então, é um mundo mesmo, né? Que tem baixa tudo ali. Mas eu acho que um bom resumo, né? Do que que ele há é, tipo, é automatizar a tomada de decisão do ser humano, né? Então, coisas que, em geral, precisavam de uma capacidade cognitiva maior, né? Para serem realizadas, aquilo ali, de certa forma, é substituído pela máquina, né? Então, eu acho que isso é um... De forma bem, assim, superficial, assim, também, para definir um pouco o PQA. Ao menos, a nossa visão lá na Fyler, como é que a gente vê isso, né? Muito legal. Enquanto vocês falavam, enquanto o Gil falavam, pensavam, né? Ah, estraga lá, vou usar o Store. Ou até essa previsão, ah, de quanto tempo vai estragar, entra na contabilidade. Ah, não tem o entorno financeiro. São coisas muito palpáveis, assim, né? Do dia a dia. Pensando, assim, ouvindo, pela lógica de vocês, tá muito no nosso dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, parece muito distante, assim, né? De fato, uma coisa que é meio inatingível, assim. Meio fantasma, né? Meio invisível. Isso. Mas a gente é inundado por isso, todo esse dia no tempo inteiro. Isso é fato. É verdade. É muito legal, muito legal mesmo, assim. E como que vocês identificaram a oportunidade desse negócio, né? Ela existe há mais tempo do que eu imaginava até agora. Onde que vocês viram, assim, ah, na indústria, como que eu posso ir agregando isso? Vocês identificaram a oportunidade? Vocês foram... Enfim, como que vocês conseguiram entrar na indústria aplicando essas melhorias? No nosso caso, agora, eu trabalhava com uma multinacional americana. E essas tecnologias aplicadas na indústria, hoje, dificilmente, a gente é os primeiros a fazer no Brasil. Por quê? Porque o custo de tecnologia no Brasil é um nível altíssimo. A gente põe muito pouco de inteligência e hardware. Vem tudo de fora. A gente tem muitas barreiras de importação, que é muita coisa. Então é tudo muito caro. Só pra dar um exemplo, né? Se tu pega uma solução com uma câmera de visão. E aí estamos falando de uso de IA na câmera. É só uma câmera que tira a falta e tem umas ferramentas predestinadas. O payback no Brasil chega a ser 15 vezes maior do que nos Estados Unidos ou na Europa para o mesmo produto na mesma aplicação, quando tu bota o salário do operador em comparação. Então é muito difícil a gente ser precursor em tecnologias dentro da indústria. Talvez em outros lugares a gente consiga outros nichos, mas na indústria não. Então quando a gente começou com isso, a gente começou com a fábrica e a gente usou um produto que é o sensor de vibração e temperatura para os equipamentos. Aí eu olhei ele e disse, não, ótimo, o sensor é bem legal. A gente vai tentar vender. E o cara, calma, mas o que eu faço com as informações que o sensor está me trazendo? Pois é, não tem que a gente fazer. A fábrica não tinha software. A fábrica não tinha penetração de software. Aí numa dessas andanças de viajar para os céus, em 2018 eu estava lá. E aí você fala muito em nodes, em dados, em observar com zelps, ficando mais palpável. Eu acho que eu vou botar um negócio de software nessa minha empresa. E aí abre um pilar de software dentro daquele negócio. Quando eu vi os meus, que são os dois sócios hoje, eram funcionários trabalhando juntos e disse, não, isso aí tem muita coisa boa para acontecer. Aí convidei eles para ser sócio e aí a gente então fundou o Flot. E eles trabalharam comigo por um tempo. A gente trabalhou conectado nessas duas empresas. Depois a outra empresa eu estava me vendendo. E a gente hoje está focado em software. Então, muito do que a gente faz é guiado por tendências que a gente vai buscar fora. Eu vejo bastante para os Estados Unidos, vejo algumas vezes para a Europa. Eu tive, por exemplo, em Hanover no ano passado, que é a maior feira de automação. Que existe como hoje, depois da Canconferra. Porque na China aqui é muito grande. Então qualquer coisa lá é a maior do mundo. Mas lá no Ocidente é a maior feira. Pelo final, os caras já estão fazendo aplicação com 6G. Nem 5G. O 6G. Porque eles já viram que o 5G vai parar um pouco. Ah, então, cara, já precisa começar a olhar para o 6G aí. E a descentralização total do processamento de dados. Então, a gente vai bebendo em diversas fontes para pensar o que a gente vai mostrar para frente. E, óbvio, uma das coisas aí que eu falo na parte de empreendedorismo. Não adianta a gente sonhar que a gente sabe fazer um monte de coisa. Inventa esse monte de coisa. Alguém tem que comprar e pagar por isso. Então a gente precisa olhar para o mercado, olhar para os clientes e entender. Caralho, o que está doendo? Aonde está doendo? E faz sentido? Tem dinheiro para a gente sofrer essa dor? Bom, então a gente olha para dentro e diz o que dentro do nosso conhecimento nós vamos construir para ajudar a mitigar essas dores, né? Um exemplo de um produto que está no forno. A gente está trabalhando já há alguns anos. Um exemplo que é bastante complexo, então não está tudo ainda. Usar essa solução que a gente tem. Luz um artiótico conectado à máquina e fazer o contrário. Pegar os dados do ser humano de biomarcadores e transformar isso em dados que a gente vai usar para predizer doenças do ser humano. Principalmente na parte mental. E o batimento cardíaco, o nível de estresse, já são ótimos indicadores. A nossa ideia não é diagnóstico, mas é olhar uma curva de tendência, aplicando modelos de saúde do ser humano, podem ensinar muito. Hoje já acontece isso. Eu tenho aquele smartwatch, a Samsung sabe tudo sobre a bem-aventura de saúde. Até o que eles vão dever no saber, eles também sabem. Mas o dado não é meu. Eu não consigo tratar esse dado. Eu não consigo tirar esses meus aplicativos da Samsung e modelar como eu quero. Então a gente olhando para isso. Todo mundo gosta. Mas usa basicamente o que? Eu vou na academia e naquela uma hora eu olho no que aconteceu e acabou. A riqueza que tem nesses dados é imensurável. Então olhando para essas oportunidades a gente olha para dentro. E a gente sabe que produto a gente pode desenvolver para ajudar as pessoas. E se der para ganhar dinheiro junto, a gente não vai ficar bravo. Então é mais ou menos como a gente vai modelando aí. Bebe um pouco lá fora. Bebe um pouco de conhecimento aqui dentro. Estar no Hub, por exemplo, como o da Cevalli. Ter acesso, por exemplo, ao professor Bom Juliano, que está conectado um monte de coisas. Tem domínio. Pode nos ajudar até aqui do lado. A gente só vê alguma maneira, Juliano. Pode conversar. Então são coisas que ajudam muito a gente a trilhar o caminho mais rápido e mais certeiro para ter retorno sobre as questões que a gente fazemos. Pegando um gancho só sobre a predição que vocês pretendem fazer. A gente chama de IA, de IA, de nada mais. Métodos diversos existem para fazer isso. Desde tratamento de séries temporais, por estatística e métodos de regressão, regressão diversas. Aí, se você pega uma coisa mais moderna, está falando de redes neurais recorrentes, que permitem fazer esse tipo de predição para... Ah, o que vai acontecer daqui a três dias? O que vai acontecer daqui a cinco dias da minha série, né? E hoje em dia, com o avanço da Deep Learning, com aquelas várias camadas que eu comentei, tem uma coisa que inventaram também chamada Transformers. O Transformers é uma espécie de Learning que a rede consegue melhorar as relações entre esses parâmetros. Ela começa a enxergar, digamos que ela começa a enxergar mais à frente. Fica mais inteligente. É, ela fica mais inteligente. E existem Transformers hoje bem interessantes para trabalhar nessa linha. A gente fez até um trabalho, no ano passado, um trabalho de continuação de curso com um aluno, Renan Brentos. E a gente fez uma marceria com a Universidade Geral dos Itaúl Alves, com o pessoal da agrodomia lá, da pesquisa de agrodomia. Eles tinham um banco de dados de viticultura, de opção de milímetros, de 30 alunas. Falando, nossa, parece um dos dados, mas assim, quando a gente organiza os dados e vai botar em uma rede dessa, os dados eram muito pequenos. Fumiram. Fumiram. Eram poucos, né? Mas a gente conseguiu fazer um modelo baseado em uma determinada transforma, que teve resultados bem interessantes para previser a produtividade deles ao longo dos meses posteriores. Em breve, provavelmente, a gente vai publicar um texto sobre isso. Aí terminou o trabalho de faz pouco tempo. E o modelo que ele gerou é o melhor desses modelos que eles geravam na Universidade, baseando somente em estatística, né? Eles usavam estatística pública. Então, tem um monte de possibilidades, né? Um monte de possibilidades. Enquanto tu falava teu case, eu ficava pensando, né? Tu consumiu de outras fontes, vocês identificaram a propriedade, mas tiveram a ousadia também de colocar em prática, não é de nada. Não adianta para identificar. Ah, é que a gente precisa de uma melhoria, quase. Como a gente já lançava, sei lá, Uber. Ah, eu também tinha essa ideia. Tá, mas ela lançou, né? Alguém tem que fazer, né? Legal. Isso é muito legal ter essa de ser, né? A gente fazer diferente, né? Bem com o negócio totalmente diferente. E sair da... É uma palavra que se usa muito hoje, inovação, né? Inovação, se ela não traz dinheiro da ponta, se não emite em outra situação que não é dinheiro, é basicamente uma boa ideia que um monte de gente pode ter tido e depois ninguém implementou. Então, sem implementação, sem resultado, não é inovação, por falar das contas, né? E a IA vem para ajudar a disruptar muitos negócios ao longo dos próximos muitos anos. A gente não sabe quanto tempo vai levar para as coisas de entrar em ele. Eu gosto muito da parte de teoria de conspiração, da inteligência. Acho que vai ser muito legal conversar sobre isso também. Mas ninguém sabe exatamente. Pode ir embora. O Oeste está chutando. O Oeste chutou, foi ontem, né? Acho que ele arruou lá um tweet no Wex lá que... Ah, em 2000, acho que em 1939, um IA... Vai ter um técnico correto lá, mas ela poderia ter a capacidade de pensar na humanidade inteira, né? Que a gente chama de singularidade da Terra. Então, imagina como a inteligência artificial, roubando em algum mundo, serve em um ano, e a capacidade de 7 bilhões de cabeças que não saem. O que isso vai fazer com o mundo? Dá para chutar um monte de coisas, mas na real ninguém sabe. Mas não se sabe, sinceramente, o que isso vai acontecer. Nem a gente sabe, né? Já era de ter acabado em 2015, 2012. É verdade. Voltando só um pouquinho, tipo, o que a gente está falando, tipo assim, da indústria, né? A indústria que a gente está, ela está acostumada com isso há muito tempo já, né? Eu já tive a minha vida, assim, em serviço, mais indústria da agricultura. A indústria financeira, ela, diríamos assim, está num grau de maturidade, assim, que eu comparo com outras indústrias, bem... razoavelmente avançado, assim. Então, a indústria financeira dos Estados Unidos já usa isso há muito tempo, né? Então, nos Estados Unidos há décadas e décadas é muito normal PHDs trabalharem em bancos, né? Tipo assim, bancos tendo investimento, etc. No Brasil, obviamente que sempre foram contratados, mas, tipo, nos últimos aí, diria uns sete, oito anos, que virou uma coisa mais, assim, mais normal de isso acontecer, né? Então, eu acho que o Brasil acabou... O Brasil, ele tem, em termos tecnológicos, assim, ele tem uma indústria financeira relativamente bem organizada, né? A gente, entre os males aí que a inflação nos trouxe, ele também obrigou os bancos a terem, assim, um desenvolvimento tecnológico mais rápido também. Mas, em termos, assim, de IA, tomada de decisão, acho que tem um mercado um pouco menos organizado no Brasil, né? E, desde então, o mercado tem se organizado bastante, né? Então, eu sempre falo, assim, hoje ficou um banco do S1 e do S2, né? Então, são aí os 15 principais bancos do Brasil, né? Eu gosto de dar um exemplo, assim, existem áreas que controlam e fazem validação de modelo. Então, o que que é isso? Tu já não tá mais nem na etapa de só projetar o modelo lá. Então, tem alguém projetando o modelo, tá lá o Gil projetando os modelos lá no ano, e tá lá o Juliano numa área que tá validando de forma independente os modelos do Gil, pra ver se funciona ou não, e depois monitorando a performance disso, né? Porque esses modelos, tu projeta eles, começam a performar, e é normal que a gente tenha um decréscimo, por exemplo, de performance ao longo do tempo, daí tem que retreinar o modelo. Talvez tem que trocar o padrão de modelo que tá usando, tem que sair, tem que parar de usar no Forrest e ir pra um outro tipo de modelo, por exemplo, né? Então, ou reparar em utilizar ele. Então, a indústria financeira, de certa forma, ela... Tá na vanguarda, né? É. Eu diria que, provavelmente, os bigpacks, né? Esses grandes players de tecnologia certamente estão na frente disso, né? Mas a indústria financeira, comparada com outros setores mais tradicionais da economia, da indústria, ela dá pra se dizer que certamente ela tá num padrão de uso de internet oficial bem maior, né? Isso quer dizer que todos os bancos, todas as empresas desse segmento fazem uso disso? Não. Mas a gente já vê alguns agentes aí nesse segmento que fazem um uso bem sofisticado dessas tecnologias, né? Então, é legal entender um pouco da indústria também, tipo, da indústria que tu tá, o que tu tem feito, né? Porque talvez seja bem dispar, né, a utilização dessas tecnologias em diferentes segmentos de sociedade, né? É interessante que tu falou na teoria que a gente passou, em termos econômicos, nos últimos 30 anos, quando a gente for olhar pra banco, o que a gente teve que fazer em banco? Eu tava hoje com o pessoal do Banco Portugueses, por ir de banho no exemplo, os caras só falam maravilhas do sistema bancário brasileiro, porque hoje somos reconhecidos como o sistema mais eficiente, além do Banco Receita Federal também, que são um dos mais eficientes no mundo em arrecadação, né? Mas porque as dores do passado fizeram com que se investisse e a gente conseguiu ter saltos tecnológicos muito bons nesse sentido, né? Os maiores investimentos, possivelmente em hardware, né, por 500 anos eram dessas instituições, né? Então, assim, elas tinham empresas de tecnologia, né? E, então, criavam suas próprias empresas de tecnologia que muitas vezes serviam quase que só pra prestar serviço pra aquela instituição, né? Então, tem um histórico grande por trás disso, né? E daí eu acho que o uso da IA, ela tem uma questão importante, assim, do segmento de negócio que a empresa está inserida, né? Então, segmentos de negócio que, de certa forma, tem menos complexidade, elas têm uma menor demanda por esse tipo de coisa, né? Então, a indústria financeira, de certa forma, ela já é, ela tem, é propícia a isso, né? Porque ela é uma organização bem complexa, né? Então, assim, pouca gente entende, realmente, como é que funciona os meandros ali dessas instituições, né? Então, a complexidade organizacional, ela tem uma correlação alta com o uso dessas ferramentas também, né? Tamanho é algo que interessa também, né? Então, empresas, às vezes, que não estão em um ambiente tão complexo, mas que são muito grandes, acabam demandando muito também, né? Então, existem usos diferenciados, dependendo do segmento que a gente está inserido. Eu acho que um desafio, eu acho que se tem disso, é que o uso dessas tecnologias pelas grandes, grandes conglomerados financeiros, grandes empresas, tende a ser desproporcional quando a gente fala de empresas menores, né? Então, assim, a diferença tecnológica que se tem nisso aí é muito grande, é um abismo tecnológico que se tem entre organizações e que efetivamente a gente tem capacidade de pagamento e investimento para isso e se não tem, né? Então, tem um gap grande a ser coberto nessa questão. Capital financeiro e capital humano, né? São duas coisas. É, eu até incluí o capital humano dentro do financeiro, né? Porque o capital financeiro, de certa forma, a gente acaba adquirindo o capital humano também, né? Mas se tu não tem muita capacidade de pagamento, né? Acaba... A Open&I que fez esse barulho todo, né? É uma empresa de 300, 400 pessoas, né? É muito pouca gente, né? Então, o Google, da época que existia a DeepMind ainda, que depois acabou juntando com a empresa de IA interno que não tinha, era uma empresa de 2 mil pessoas, né? Era, possivelmente, talvez a empresa mais, assim, deep em A no mundo, né? Que mais tinha tecnologia em A, então... E mesmo assim perderam a corrida, né? É... Veremos ainda, né? É... Que essa corrida... É... A primeira curva, né? Mas acho que é uma corrida mais longa. Mais longa que essa curva aí. Mas, de novo, é um processo feito por pouca gente, né? Então, isso se sabe bem. Esse é o tipo de tecnologia que tu não precisa de dezenas, de milhares de pessoas pra fazer. Pouca gente vai fazer muito, né? É legal que vocês falam e sempre volta pras pessoas, né? É muita tecnologia, mas sempre volta pras pessoas. Porque parece que vai vir mundo, a tecnologia vai acabar, né? É um trabalho humano, quase, sei lá. Todo mundo vai ser programador e vai acontecer. E, pronto, na realidade, né? E no dia a dia, vocês formam, né? A Universidade forma, os novos profissionais formam esse mercado de trabalho que é hoje e que vai ser pros próximos anos. Como que essa relação de entender a tecnologia e formar essas pessoas pra terem mente aberta, pra serem disruptivas, pra serem corajonas, verem soluções e enxergarem como possibilidades, enfim, como que é essa formação dos novos profissionais considerando essa tecnologia de trabalho. quem entra na área da computação tem que ter um pouco desse viés, assim, de gostar de desafios, de disrupção, de estar sendo lendo, se aparizando, né? Não tem como ficar parado por muito tempo. Então, normalmente, o perfil do aluno tem um pouco desse viés, né? Quem não se encaixa muito nesse perfil acaba ficando pelo caminho ou demora muito pra se formar e tipo. E, no curso em si, a gente já uniu até isso há um bom tempo. A gente fez um currículo há um tempo atrás, em que a gente deixou, na verdade, algumas disciplinas que a gente chama de disciplinas polígicas, assim, né? Que a gente chama de tópicos avançados de computação. A gente tem duas disciplinas que tratam especificamente de machine learning, de ciência de dados, uma que a gente chama de ciência de dados, que trabalha com métodos tradicionais, dos métodos que isso comentei antes. E uma outra de deep learning, que aborda, então, essa questão de redes neurais profilas e, também, alienígenas. A gente também tem uma disciplina de inteligência artificial, que tentaram contextualizar a área ou a tela de uma maneira mais geral. E agora a gente vem colocando em outras disciplinas também a possibilidade de trabalhar com ela para essas redes. Então, o aluno vai se antenando, vai sendo obrigado a se antenar. Por conta própria, obviamente, além do curso, né? Eu sempre falo que as nossas duas horas e meias de aula, do Lais, o tempo dedicado a te seguindo não é suficiente para eles aprenderem. Eles precisam aprender. É uma atualização constante. Então, esse é um tipo de abordagem no curso para tentar maturar essas ideias dos alunos. Existem os projetos também. A gente tem uma série de projetos de pesquisa, né? e de inovação, que alguns têm no SPS. A gente tem um projeto que está comentando com esses anos. A gente tem um projeto que a gente escreveu com uma empresa aqui da região. Então, faz quase dois anos que a gente escreveu um projeto de edital do CNPq, que era para pesquisadores e visitantes, pesquisadores que entrarem, trabalharem no mundo da empresa. E a gente ganhou uma verba. E a melhor coisa que a gente ganhou é dobrar recursos humanos. Muitas vezes, os editais não têm esse PS, tem um melhor PS de capital desde o Mansur. E o que a gente precisa, na maioria das vezes, é recurso humano. É a gente pensando em trabalhar. E aí, a ideia dessa empresa é construir uma plataforma, uma plataforma que permitisse que seus clientes mostrassem imagens e ela oferecesse produtos semelhantes àquela imagem que ela tem no catálogo dela, na base de dados dela. E a gente usou, para isso, o Deep Learning. A gente usou um modelo que a gente baixou lá no Brasil. E fizemos muitos testes, experimentamos com outros modelos, e o resultado é bem legal. E o mais interessante é que a gente, dessa equipe, tem dois professores, eu e o professor Gabriel Simões, dois egressos nossos, o Carlos e o Igor, que se envolveram. E a gente conseguiu desenvolver toda a pesquisa para a empresa que hoje está trabalhando na plataforma que vai consumir a pesquisa. E, em breve, imagino que eles estão soltando a plataforma. Isso é muito importante para os alunos enxergarem a aplicação, porque a gente estuda. A gente se sente muito motivado com isso. A gente coloca a pesquisa acadêmica em prol de um produto. E a parceria com o governo federal, a empresa, até mesmo, é uma parceria que tem que andar sempre. Então, acho que tentei falar um pouquinho do que acontece na academia. Além desse projeto, tem outros projetos. A professora Marca Ruiz, é uma professora que trabalha bastante na área da saúde, que está envolvida agora em um projeto em conjunto com professores, com médicos e professores da Universidade de Reval, médicos do Mãe de Deus, para trabalhar com o IAM lá dentro. Existem várias possibilidades de trabalhar com o IAM dentro do hospital, da intimidade. Então, dessa forma, a gente tenta atrair os alunos para a área, praticar esses conceitos de maneira a gerar alguma anotação, alguma coisa pautada. É importante. Isso é importante. Isso é bem importante. Como que vocês, enquanto negócio, os dois, eu queria saber dos dois, como que vocês veem esse novo público, eles vão sair agora da universidade, que eles estão entrando, como já a outra realidade, no mercado de trabalho. Tanto agora, nos negócios de vocês, como é hoje, como vocês veem esse novo, sei lá, 10, 20 anos. Como que vai ser o mercado de trabalho? O mundo dos negócios? Assim, para a gente, para mim e para o Guilherme, que somos professores também e, por muito tempo, estamos só focados em formação de pessoal, para nós, assim, tem sido uma grata surpresa, assim, o processo de formação, principalmente para os mais jovens. a gente tem, a gente na FAI, por incrível que pareça, apesar de ser uma empresa de tecnologia, a gente, principalmente quando a gente contrata nas fases iniciais, a gente tem pouca preocupação com as habilidades, entre aspas, somente de software da pessoa. Então, a gente tem se preocupado muito, ultimamente, com as habilidades analíticas da pessoa. A nossa experiência mostra que é uma relação altíssima. Com praticamente tudo que a gente faz na empresa, a gente faz uma coisa bem técnica, assim. Então, para nós, tem funcionado bem. e, obviamente, a gente acha também que a gente acaba selecionando um pool que não é a média da população, assim, né? A gente acha que a gente seleciona um pool que é um pool, assim, de pessoas, assim, de certa forma especiais, intelectualmente, assim, né? Então, a gente acaba tendo essa experiência que... Eu acredito que, hoje, um jovem de 22, 23 anos, que a gente acaba selecionando, eu acho que é mais preparado para a minha época, né? Tecnicamente, eu acho, assim. Eu acho que a gente acaba pegando hoje... Se pegasse o Thiago nessa idade, certamente não estaria tão preparado quanto as pessoas que a gente tem perto hoje, né? De novo, né? A gente está falando de skills muito específicos nesse lugar. Então, eu acho que a dificuldade que a sociedade vai ter é como escalar isso de forma mais uniforme, né? Porque eu sempre brinco, assim, é quase que... Imagina se a gente resolver agora fazer um campeonato brasileiro de 40 times, né? Tem uns 20 que já estão da primeira divisão e a gente vai juntar outros 20 ali que não estão, né? Para onde é que vai a média dos jogos agora, né? Eu acho que tem uma questão, assim, que... Eu acho que a sociedade vai ter um desafio grande, assim, né? De como levar muitas pessoas para isso, né? Então, eu acho que tem um viés, assim, de seleção ali que vai ser complexo, assim, né? De como a gente consegue fazer uma parte mais significativa da população conseguir participar disso, né? Desse processo de novo, né? A Open Life fez todo esse valor com 300 pessoas, né? É muito pouca gente, sabe? Vai em qualquer fábrica na região aqui... 200, 300 pessoas que dão um chute na noite, é caivada, assim. Caivada. Então, assim, de pessoas. Então, eu acho que esse vai ser o desafio, assim, de... Como é que a gente vai acomodar isso, assim, né? Eu queria pegar um gosto, assim, que o Tiago falou sobre... Ele falou em vários... Que vocês usam muito bem. Pessoas que trabalham na região, na região, na região, na região... É uma capacidade energética, né? E quando eu citei ali três disciplinas bem técnicas, a gente tem o Currículo de Ciência da Computação... Um discurso também que a gente usa bastante, não é só discurso, é um desfato, né? Todos esses ambientes de machine learning, deep learning, sei lá o que for, Eles são extremamente baseados em conceitos matemáticos e estatísticos. E aí, se o aluno, ele... Se ele quer ser só um usuário, um chat de tempo... Não é para isso que ele está, não. Ele precisa ir além, precisa se aprofundar. E para ele se aprofundar e conhecer melhor as redes morais, conhecer melhor as redes morais profundas, etc., Ele vai precisar de álgica mirada, vetores, matrizes, Ele vai ter que entender o espaço material, Ele vai ter que entender a estatística, e como fazer um teste em estatístico. Extremamente necessário. Olhar para os modelos e conseguir... Ah, eu fiz o modelo A aqui, o modelo B e o modelo C. Por que o modelo B é melhor? Que parâmetros vão me dizer isso? E por que eu vou usar esse parâmetro para mim dizer isso? Ah, assim... Esse estudo matemático é extremamente necessário, se eu quero ir além. Eu quero ser um merda usuário. Eu já pego o lixo de... Trovo uma espinca, depois eu me quero... Essa é uma grande diferença, né? Ser um usuário... Ser quem está do outro lado do balcão projetando isso, né? Como usuário é fácil. Aí compra um cursinho de prontas para o GPT, e a gente tudo arrasa lá. Tem uns cursinhos por R$50, R$6, e o cara te manda um Excel com 300 mil prontas prontas. Beleza. Agora, aquelas coisas que a gente costurava lá, como eu não sabia para o que servia na matemática... Eu fiquei pensando aí, essa é uma imagem que eu uso então... Tem umas coisas que a maioria acha que não serve para nada, né? E até que saber que os do pront já tem um nível, assim... Como eu leio no usuário, assim... O usuário padrão, assim... Mas eu digo, tu compra um cursinho e... Começa a navegar, te vira, faz umas perguntas, tu começa a perder alguma coisa, né? Mas... Eu lembro quando eu fiz álgebra aqui na Cevalle, que eu estava fazendo cesta e computação, eu olhei para aquele negócio assim... Meu Deus! Não sei se algum dia é que isso vai parar. Na época, os professores são viados. Se tu for se tornar professor de matemática, tu vai precisar disso, porque tu vai ter que ensinar aula pra ele. Mas, fora ele, tu subiu... Eu tive um professor... Eu tive um professor de ensino médio, o nome dele era... Fiz meu ensino médio na Bahia, morei muito tempo agora. E ele... Os computadores... 92... 91, depois 93... Uma dessas universidades ali. E... A gente mal tinha computadores nas universidades, mas eu lembro que esse professor comentou quando a gente foi estudar matrizes, né? Ó, se vocês gostam de computação, estudem matrizes com mais atenção e tal. E reis feurais, né? Esse modelo matemático das reis feurais, ele é gerado a partir de produtos de matrizes, né? Só que matrizes cruídas de... A reis que a gente chama, e cruídas de minossonas, né? Com muitos parâmetros. Mas... É a que... É a que... É a que você deve ver, né? É a que você está ali. É a que você está ali. É a que você está ali. E eu ia te perguntar, gente, como que... Esses modelos, então, né? Como a inteligência artificial, usando como macro, como que ela aprende? Vocês falam que é um todo de pessoas, né? Ela constrói o código, constrói aplicações, as pessoas validam. Então... De onde vem? Onde ela se colocou? As pessoas validam? No fim, tudo são pessoas? Ela vem para ajudar as pessoas? A ideia é que é de pessoas. Mas o aprendizado é feito de maneira automática, né? Lembra lá dos dados históricos? Todos os dados históricos? O que essas técnicas tentam fazer é olhar para os dados históricos, identificar o que é importante, as relações, correlações ali dentro, e gerar um modelo matemático. E aí, esse modelo pode ser de diversas formas, né? Pode ser por um lado de uma rede neural, de risos e entradas. Pode ser um... Se tivesse o Randall Forest, pode ser um monte de árvore de descidão. Nada mais é do que um... Se isso, faça isso. Se não, faça aquilo. Se isso, faça isso. Se não, aquilo. E assim vai. Só que são várias... várias áreas florestas aleatórias. Dependendo do modelo... Dependendo da técnica, desculpa. Esse modelo é de uma determinada forma, tá? E aqui está o aprendizado. E ele aprendeu isso. Isso é matemático. E aprendeu os dados históricos. E aí, vai tentar brincar ali de predizar o futuro, de tentar dar uma entrada e ele te responder, né? Mais ou menos por aí. Sem entrar em coisas tão técnicas que você acha que acaba o fim. Ele vai se alimentando desses dados. E aí, quanto mais histórico vem, provavelmente, o teu modelo tende a melhorar. Tende a acertar mais. Isso não é uma régua. Mas isso tende a acertar. E aí, profissão, os seres humanos podem remodelar e ter esse estado. E eles chegam em pontos, às vezes, que a própria inteligência se remodela e se reajuste. Sim, sim. Esse processo pode ser automático, né? Pode ficar assim. E a rede melhorar, o modelo melhorar. E aí, aqui, é um pastor de configuração. Mas, eu estava lembrando de um caso que eu vi. Inclusive, eu vi o Miguel Nicoléres, que vai estar aqui em cima. É um podcast que fez um velho óptimo pelo Larissa. E aí, ele faz uma constatação que, às vezes, a gente fala o texame que nos reajuste. O Deep Blue, vocês lembram? O computador lá dele vindo. Jogando no xadrez. Jogando no xadrez. Foi, talvez, no início do fim do inverno, já. Isso aí. E aí, lá no... Foi feito um computador, né? Alto do verde, o Samuel. Que conseguia jogar xadrez melhor que no campeão mundial, na época. Para o nosso vascularismo. E aí, ele precisava jogar o vascularismo. Perdeu e tal. Mas, ninguém conta que o vascularismo perdeu quatro vezes. Até perdeu, né? Ou seja... Ele aprendeu. Mas, tem a improvisação ali do ser humano. Claro. Uma mente diferenciada. Uma mente especial, primeiramente. Mas, notem que todo esse poder de forçamento, toda a base de dados. E o decreto foi oferecido, tá? E tal, foi lá. E deu quatro meses, né? Um pouquinho. A improvisação do ser humano dele, tá? Se a inteligência humana me criou. Acabou aprendendo, né? Com o movimento. Se o caso falava, óbvio. E depois, seguramente, tinha de companheiros. O padrão. Dedicou o padrão. Sim. É que... É que... Esses quatro meses, né? O que se diz é que ele foi totalmente fora do padrão. Por isso que o titulo não conseguiu observar as jogadas dele. E fez algo muito inusitado. É que é isso. É que é brilhante. Fiz um titulo. É, totalmente chico. E eu queria que vocês falassem, também, quanto o negócio. Onde é? Como é? E se é? Que a inteligência artificial, ela se diferencia da automação. Que a automação, a gente já ouviu falar um pouquinho mais. A automação das máquinas. Mas, onde que elas se encontram? Ou elas, né? Se espaçam dentro da realidade do negócio que elas sejam dentro do mercado. Bom, eu tenho uma visão bem particular nesse sentido, né? Eu tenho uma trajetória de quase 25 anos na indústria. Trabalhando com tecnologia para a indústria. A indústria, hoje, ela consegue usar a inteligência artificial e ter alguns pontos bons. Principalmente, análise de qualidade através de imagem. E, se a gente olhar para a inteligência artificial, ela é uma aplicação relativamente simples, né? O que já se faz hoje. Mas a indústria já está fazendo isso e está aplicando isso. E aí, eu tenho um amigo muito querido que trabalha com inteligência artificial e modelos nesse sentido. Desde mim, eu sou 46, se não me engano. E, quando eu preciso me abastecer de informações novas, eu me recorro a ele, né? E aí, esses dias, a gente tem uma conversa e eu super empolgado. Ele ia ver nesse carro, um agir muito expor, muita expor. Por quê? Para eliminar um exemplo. Ele disse que alguns clientes vêm para ele e pedindo para ele para comprar uma solução para automatizar o processo administrativo dentro da empresa. Não, ah, está muito difícil contratar pessoas. É difícil contratar pessoas hoje para muitos postos, muitas áreas. Então, a gente quer fazer automação disso, automação daquilo. Daí, o cara, eu quero contratar produto. Ele, beleza. O que quer fazer com esse produto? Ah, eu quero fazer tal coisa. Não dá certo. Tá, mas eu quero fazer agora essa coisa. Também não dá certo. Ah, eu quero fazer esse negócio. Ninguém não dá certo. Aí, está isso aqui. Ah, não, isso aqui passa. Resumo da ópera, para a gente quantificar isso. Na visão dele hoje, o que nós, empresários, queremos fazer para acelerar o nosso consenso de trabalho dentro do nosso negócio, a inteligência artificial vai, talvez, ajudar a inversa no máximo 20%, pela visão dele. Por quê? Porque tem muita coisa ainda muito incipiente. Como ele fala, tem muita expor ainda. Ah, dá para fazer um monte de coisa. Dá, dá para fazer um monte de coisa, mas aí quem é que faz? O médio, o grande, o muito grande. Por quê? Porque daí, daqui a pouco, nem a quantidade vai acontecer. Por exemplo, antes me assustei. Pô, 30 anos. Guardar 30 anos de dados é de uma inteligência enorme. Porque quem disse que há 30 anos atrás já é de um sinal desses dados. Quem não estuda estatística não sabe que dado tem intimidade há 5 mil anos, né? Então, alguns clientes chamam ele e dizem, eu quero aplicar a inteligência artificial aqui, eu quero me preparar para aplicar. Primeira pergunta que ele faz, tem dados. Então, vamos começar a te preparar. Então, nós, por exemplo, na empresa, uma empresa de tecnologia que respira a tecnologia, respira a software, nós, para o nosso trabalho, a gente ainda usa talvez 0,00 qualquer porcento aí da capacidade hoje que a gente tem, ou que a gente acha que existe. Por quê? Porque ou é muito caro, ou é muito complexo. Antes até eu lançar uma solução no professor. Tem tantas... Pode atingir o uso da inteligência artificial por tantos canais. E aí a gente pensa que é uma brincadeira, né? Tem o nosso de streaming na TV. Eu tenho que assinar o Netflix, eu tenho que assinar o Prime, eu tenho que assinar a Disney, eu tenho que assinar você mais queijo e você mais queijo. Na IA, daqui a pouco, eu tenho que assinar o GPT, eu tenho que assinar a versão paga do Gemini, eu tenho que assinar não sei o queijo. Quando tu vê, tu tem uns vários 20 dólares pra pagar por mês, com um monte de coisa separado. E aí tu tem que ter gente pra poder entender, aprender e aplicar. Ou tu vai contratar empresas que vão fazer isso. Só que isso, recurso escasso, ainda é caro. Payback talvez seja muito longo. Então, hoje, o que nós usamos... Como eu falei antes, o marketing digital, por exemplo, talvez seja um dos primeiros negócios que tá sofrendo um impacto muito grande. Porque, hoje, qualquer um faz meia coisa, eu vou dizer uma coisa bem feita, mas uma meia coisa pra te comunicar numa rede social. Então, tem um monte de ferramenta que, meia hora pra frente, faz um monte de coisa, né? Ah, na programação, a gente comentava aqui, tem algumas ferramentas que, se tu tá escrevendo código, e tu faz um código real, tinha um te organizado, ela vai te sugerindo, já, o que tu tem colocado embaixo. Mas tu tem que ter o conhecimento pra entender o que tá saindo. Claro. Eu fiz algumas apresentações falando sobre inteligência artificial no passado. E, até esse ano, o que eu uso? Eu uso a inteligência artificial pra fazer a apresentação. Aí, eu vou pular uma sequência de 20, 30, 40, 50 slides e um minuto, um minuto e meio. Mas eu preciso investir pelo menos umas duas horas pra corrigir muitas das informações que tem hábitas. Mas, no exemplo, eu tinha que fazer um trabalho com o funcionário do envolvidor aqui no lado do Silas, e eu tinha que conectar a indústria 4.0, a inteligência artificial e o direito. E aí, eu tive que trazer algumas memórias aí de desenvolvimentos, de coisas, de invenções. A inteligência artificial trouxe lá um determinado objeto que tinha sido inventado em 1780 e também em 1840. Inventado duas vezes a mesma coisa, na diferença de 80 anos. Então, tem muitas coisas erradas no direito. Alguns amigos que eu tenho, tem gente escrevendo peça no GPT. E sabe um monte de coisas erradas. Então, assim, ela está nos ajudando. Mas vamos falar aquela palavrinha que eu estou muito medo. A substituição para o que se tem hoje, está muito longe. O quanto essa curva vai ser acelerada e vai substituir, a gente não sabe. Os números, quando eu comecei a ver isso com mais clareza lá no final de 22, início de 23, se falavam em 10% de atingimento no âmbito do trabalho por parte da inteligência oficial. em 10% dos trabalhos do mundo. Hoje, já se fala em 20, 30, talvez 40%. Por quê? Vocês estão andando em um ano, a gente não te criou 3 por 4. O quanto a inteligência oficial vai gerir. E que velocidade isso vai ter ainda, o quanto vai ser. Uma coisa, na minha visão, é fato. Quem não souber usar inteligência oficial no trabalho, que seja mesmo pronto no GPT, para fazer aquela tarefa com um rei de velocidade, vai ser mais difícil conseguir o trabalho no futuro. Porque não é só as nossas empresas de tecnologia que vão usar. Todas as empresas vão precisar usar para ganhar tempo. E aí nós vamos ter sim, na minha visão, uma massa de pessoas não empregadas. E aí o Poder Público e as empresas e a sociedade não tem que pensar o que a gente vai fazer desse pessoal. Vamos treinar eles, porque toda tecnologia que vem, ela desemprega, mas ela reemprega. Tem que ter preparado para isso. Então, é um desafio grantesco que o mundo inteiro tem de ajustar isso. Mas eu diria assim, para o pessoal que está nos ouvindo, a substituição do ser humano pela IA, Dado alguns pontos muito específicos, que já podem estar acontecendo, ainda vai ter um um tempinho para o povo se preparar, aprender e voltar para a universidade. Porque eu não tenho mais legal de história que eu terminei, eu estudo nessa minha aula. Eu não insisto mais nisso. Então, nós temos que voltar para a universidade, vamos estudar o que está acontecendo, vamos ler muito e tentar ficar atento e surfar as oportunidades que vão aparecendo. E no mercado financeiro, você acredita que segue o mesmo padrão também? Então, vai mudar muita coisa, principalmente o que a gente chama de back-office, de finanças. Então, esses atendimentos, essa mensagem que o nome do banco aqui pelo Exo, lá, isso aí já está quase muito, isso aí está nas instituições organizadas, mas já está tomado. Já é robô, já é robô, são outros processos operacionais que já estão sendo substituídos. A gente não teve nenhuma experiência ainda de quando é o corno tomar a decisão ou a substituição. Isso a gente não viu ainda. Ao menos a nossa experiência lá, a gente não percebeu ainda uma substituição. Evidentemente, vai ter uma realocação de tamanho de forças de trabalho. Então, você precisa de menos gente para fazer aquilo. Então, vai ter uma substituição, certamente vai ser uma indústria que vai ser impactada. Sem falar em nomes, evidentemente, mas hoje no Brasil já vê um banco aí que tem uma quantidade muito pequena de funcionários, dado os resultados que ele vem entregando, que é bem baseado em tecnologia. Então, são movimentos que vão continuar com a oficina. É uma indústria propícia a isso, né? Então, é complexo, tem muito volume, né? Então, assim, os volumes são enormes, então as coisas escalam rápido, né? Então, em tecnologia, sempre que tu... Em tecnologia, a gente tem um investimento lá, né? Que a gente precisa para desenvolver alguma coisa. E sempre que tu tem tamanho de fluxo na frente para compensar aquilo, em geral, faz sentido, né? Por isso que tamanho faz sentido, né? Então, se tu é pequeno, com o teu fluxo para frente, é pequeno não vai compensar o i que tu vai ter que fazer lá para ter aquilo, né? Então, se tu tem muito fluxo na frente, às vezes, tu vai ter que investir para uma solução de empresa pequena, média, é um pouquinho menor do que tu numa instituição muito grande, né? Então, os ganhos de escala de investimento, muitas vezes, são pequenos, né? Bem bem, claro, é muito ruim, né? É, não tem fluxo para compensar aquilo, né? Então... Mas é uma indústria que vai mudar. Em termos, assim, específicos desse modelo de LNA, eles vão impactar muito no back-office dos bancos, né? Você vai ser muito impactado. que vai não desaparecer, mas, evidentemente, vai ter uma redução de força de trabalho nesses segmentos aí. Essas mesas que tiveram, por exemplo, a mesa de crédito mesmo. Essas mesas ali. São os robôs, né? O robô de crédito, o robô de crédito. É, isso já é. O robô de crédito é agora. Às vezes, tem muita coisa que impar para coisa, assim, não esperada que acaba indo com uma mesa, né? Então, esses calcêntricos, né? Isso aí, certamente, vai ser muito impactado por esse processo também. É engraçado, pensando na perspectiva do banco, isso, né? Da realidade das pessoas mais velhas. Ah, a gente falava que, nesses dias, o impacto desse... Ah, tá um banco lá, não sei o quê, do investimento. É muito rápido, é muito fácil dar um banco digital. E aí, a tia vem, assim, Ah, mas se der algum problema, não tem ninguém com foco. Não tem um gerente com quem com foco. Mas olha só, tem tudo, né? Todas essas fases de segurança antes. E apesar de ser um mercado mais complexo, pra mim, pelo menos o financeiro, tá muito fácil hoje, né? Faz tudo pelo celular. Esses dias, a gente viu, ah, todos, né? No comércio, parece que tá abandonado. É muito estranho pensar em lá. Mas, ao mesmo tempo, né? Já tem aquela necessidade de estar com quem eu falo. E aí, vai dizer que, ao longo do tempo, terão muito menos pessoas, pra gente... Ah, exatamente. Só se o pessoal tem que apertar o botão certo, e um problema não previsto, e aí, ele vai ter que indicar o problema não previsto, e o cara apertou o botão certo, e aí, vou achar um ser humano que eu tinha terminado. Mais ou menos por aí. Legal. E eu queria que vocês trouxessem dicas, experiências, pra quem quer aprender mais sobre inteligência artificial. Onde buscar informação? Por onde começar? Pra quem, né? Vocês são de negócios. Onde que uma empresa que quer começar a se preparar pra aplicar após buscar informações? Entendi que os métodos que vocês possam compartilhar com a galera aí, que vocês vão assisti-los. Eu posso compartilhar a minha experiência, a partir do lançamento do GPT, que eu sou necessário pra isso, com um pouco mais de força. Eu comecei a salvar conteúdo no Instagram, eu comecei a interagir com conteúdo no Instagram, e o resultado, o meu feed, hoje, 50% é inteligência artificial. Então, ali, eu recebendo muita informação. Ah, eu vou aprender com isso? Não. Eu vou saber o que tá acontecendo. Se eu quiser aprender, eu vou ter que pegar a informação, eu vou ter que parar, eu vou ter que estudar. O GPT tá aí, o Jamie tá aí hoje, tá te ajudando, te dando informação. O YouTube tem uns 300 mil vídeos hoje, explicando como cada coisa funciona. Tem um monte de malandro no meio? Também tem. Eu acho que, assim, até dar novos e tudo mais, fica até difícil, porque o que a gente falou no início do podcast, agora já atualizou, né? Tem uma velocidade de tamanho muito alto. Eu acho que tem muito mais as pessoas entenderem, que a informação tá disponível na rede hoje, e tu precisa investir tempo em filtrar essa informação e te dedicar no aprendizado, principalmente, tentativa e erro. Eu já contratei em diversas plataformas, a última que eu usei foi uma plataforma de, pra ter uma foto manual e ter uma foto profissional. por 30 dólares, eu fiz 40 fotos no oficinais em 30 minutos. Aí só que vídeo eu fiz, eu peguei algumas fotos que eu tinha tirado, de rosto, só que elas eu vou te deixar no vídeo. Tinha um rostinho triunjal do celular ali, que usa IA, que usa IA, baixa, grande, de homeboy. E aí quando eu subi pra essa outra plataforma, aí foi a IA da IA com a IA. E aí algumas fotos, eu mostrei pra algumas pessoas, é, não lembro, é que é tudo, mas, tá muito diferente. Então aí, agora o que eu vou fazer? Tô fazendo outras fotos, de outros, outro modo. meu bachilular não me roubou aqui, né? Quer dizer, eu preciso tirar fotos, então bem natural, sem filmar o celular, pra criar uma inteligência artificial, então, faça a modelação, e aí deixar com a cara menos ceia, e vestido bonitinho pra fotos profissionais. Como é que tu varia isso? Com o fotógrafo, 30 minutos, uma hora de sessão de foto, vira pra cá, vira pra outra, depois mais uma hora, duas horas, três horas, depois você não tomo foto. esse exemplo é muito prático, como é que eu fiz pra escolher aí? Eu dei um boom, ranqueei, olhei os comentários, apertei um ao outro, eu vi o preço, umas tinham, bota de crédito, tem um trial, um trial, uma semana, duas fotos de teste, outras não tinham nada, e aí assim, retiro, tentativa, e investimento de tempo. E é por onde eu estou indo hoje, pra fazer apresentação. Tem um monte de IA pra fazer apresentação. Alunos forçaram direitinho, outras eu testei, horrível o resultado. Então é mais trabalho corrigido, do que eu parar e fazer. Mas de novo, é erro em prática. de prática. Acho que a frase interessante é, não existe atalho, pra esse aprendizado. Agora, na minha visão não tem atalho, ainda tem que investir tempo, pra usar as melhores ferramentas, e descobrir elas. Eu diria, pra quem quer entrar nesse segmento de trabalho, assim, eu me preocuparia com a técnica mais moderna, a última ferramenta, a última plataforma. Me preocuparia aprender cálculo, aprender álgebra, aprender estatística, aprender a fazer o código de forma organizável, entendeu? Aprender engenharia de software, sabe? Aprender os princípios, né? Eu acho que esses princípios, independente pro lado que for a tecnologia, eles vão estar sempre fundamentando, né? O próximo andar é que você vai construir outra casa. Agora, se você vai construir uma casa aí com fundações aí muito rasas, né? Talvez você entram dele. Então, pra quem tá entrando nisso, eu acho que esse é um ponto importante. E o que eu tenho falado, eu acho que por muito tempo, nos quais desenvolvidos, isso já não era mais assim há muitos anos, né? Mas, assim, a gente viveu num país que por muito tempo a pessoa mais técnica era menos valorizada, assim, que não tinha... Hoje em dia, tu vai numa empresa de tecnologia, às vezes aquele lobo solitário ali, né? Porque tá sozinho e fazendo, às vezes, tá ganhando mais que o time de média da empresa, né? Porque é uma coisa, realmente, que tem uma habilidade... Não vou chamar de habilidade, mas um conhecimento intrínseco grande, né? Então, pra quem quer entrar, eu me preocuparia com o básico, né? Pra as empresas, eu diria... Principalmente pras grandes e muito grandes, né? Se não está usando já de forma mais disseminada, provavelmente vai perder corrida, né? Tá atrasado. Tá atrasado, então... Eu acho que pras pequenas e médias, eu acho que tem aí um... Eu acho que não tenho muito dor de correr, né? Certo? Porque... A realidade é que precisa de muito investimento pra conseguir fazer alguma coisa nessa área, né? Então... Eu contratava um time aí de três, quatro, cinco pessoas, custa o olho da cara, né? Então, assim... Comprar projetos tem que ter ROI, né? Eu tenho que ter... Como eu falo, tem que ter fluxo pra frente. Tem que ter fluxo pra frente. Tem que ter fluxo pra frente. Então... Mas eu acho que pra essas grandes empresas, essas grandes corporations, assim, quem não tem o uso já mais, assim, disseminado disso, pode significar um problema aí na frente. O problema é um sinal de gente com atividade, né? E há nada mais é do que redução de custo, né? Então, assim... O concorrente que usar vai fazer melhor... Vai fazer pelo preço mais baixo, né? Então... Vai ganhar mercado. Vai ganhar mercado com preço menor. Então, no final do dia, tudo sobre o processo de produtividade que a gente tá falando aqui, né? Então... Acho que esses dois... Essas duas... Essas duas... Esse é só um gancho, cara. Quando a gente olha, por exemplo, pra produtividade, até se viu um bom estilo. Acho que hoje é um homem. Comparando a produtividade do brasileiro com outros países, né? O Brasil, com outros estados, é quatro, cinco meses os produtivos. Se a gente usar aí do jeito certo, eles também vão usar lá, né? Então, se a gente usar, talvez, a nossa habilidade pras coisas não previsíveis, né? Que o brasileiro é muito bom nisso. Talvez a gente consiga aproveitar essa corrida e diminuir o tamanho do abismo que existe de produtividade entre o trabalhador brasileiro e o trabalhador do ensino norte. E eu acho que aí é um caminho que pode ser interessante. Agora, se a gente não pegar esse caminho logo, imagina eles usando isso, indo cinco vezes, quatro vezes, passar pra oito vezes, dez vezes, quinte vezes... Seguindo a mesma linha, eu vou as dicas, né? As dicas do Thiago são muito boas pra fundamentação do conhecimento, questão matemática. Então, recomendo fortemente. vai auxiliar muito no entendimento do que que é, Machine of Blood, Determinization of Cell, etc. Existem diversos cursos, alguns gratuitos, alguns não, alguns pagos. Nos looks que existem por aí, tipo Building, Utacity, Cera, etc. Como o Gil também comentou, ele dá coisa boa, tem que utilizar muito. Vale selecionar. Tem um curso de especialização de programação, que eu fiz uma parte dele, que eu mandava muito leão, na John Hopkins, Cionária de Ciência de Dados, que aborda muitos desses algoritmos, dessas técnicas. E era muito bom, era focado numa linguagem para não se chamar da AESH, que é muito bacana fazer treinamento de dados, via dados de dados. Eu recomendaria, além desses cursos esses, aprender uma linguagem de programação voltada para a AESH, aí eu sinto o Crichton, que é a linguagem mais popular atualmente nessa área. Para isso, eu tenho uma linguagem muito fácil de aprender também, ela não é uma linguagem muito fácil de aprender também, com a curva de aprendizado, perante, tipo, no chá, no rio, esse chá. Não sei, mano. Eu tenho um trauma com você. Meu Deus. Eu entendo porquê também. Mas, no parque, linguagem R é uma linguagem bem bacana para a AESH também. Mas, no parque, é uma linguagem que está mais focada na machine learning e digital learning. Recomendaria o curso de graduação, não se esqueça da computação. Não. Na fulada. Na fulada. Acho que, na fulada, não acresce muito grande. E, para quem quer usar as ferramentas, né, que estão envolvidas, no ARDNNs, né, diversas, o Chá-t-T-T-T-A-O-V, e o Chá-t-T-T-T-A-O-V, e o Chá-t-T-T-T-T-A-O-V, e o Chá-t-T-T-T-A-O-V, e o Chá-t-T-T-T-T-A-O-V, e o Chá-t-T-T-A-O-V, e o Chá-t-T-T-A-O-V, que, acho que, o Chá-t-T-T-A-V, é um professor, que é gerar vídeos a partir de imagens, né, então, a gente falou do Rodolfo, o Rodolfo talvez seja um profissional que não precisa ser inventado totalmente, assim como, com a parte de... Provavelmente, criadores de conteúdo, roteiristas, animadores, etc. Pô, hoje, quem nunca criou um roteiro, um GPT, consegue criar um roteiro minimamente ratoado, porque, daqui a pouco vai criar o roteiro, vai poder fazer o vídeo, a hora que o sonho, foi disponibilizado no mercado, aí, eu acho que o estrago vai ser muito grande na parte de vídeos. Os vídeos eram de um minuto, somente. Os vídeos eram de um minuto, né, somente. Tinha alguns probleminhas, assim, na geração, dá pra ganhar alguns, mas é fantástica a definição, eu cheguei a fazer um orçamento pra nossa empresa, lá, pra fazer vídeo numa... Tá, não é caro, mas também barato. Eu quero um bom investimento. Se for 20 dólares por mês, um negócio desses é muito barato. E aí, quiser, pode gerar um vídeo novo por dia e publicar numa rede social. E aí, quando falo do tempo, eu me lembrei das minhas filhas, né, eu tenho uma filha hoje de 9 anos e uma de 10 e meio. O que elas consomem? Shorts. Vídeo de um minuto, já é um vídeo novo. Né, então, tu pega o sono e começa a fazer videozinhos do teu negócio aí. 30 segundos, 15 segundos, 25 segundos. Só pra rodar um Reels lá e ser meio nonqueado, talvez tu consiga já fazer um belo estrago no marketing digital aí e capturar uma rede rede. Como? Gastando lá 20, 30, quiçada, 200 reais por mês, tu já tem um conjunto de ferramentas que faz muita coisa. Talvez tu vai precisar de alguém te mentorando. Tô achando que o marketing pra mim talvez ele, no futuro próximo, mais uma mentoria do que vender execução. Porque a execução a gente vai poder fazer. Então, fala muito rápido e simples. tu não vai precisar de um profissional não especializado, né? E tu vai precisar de poucos profissionais. Acho que eu já tinha comentado, tu tem 10 pessoas na minha, no meu marketing. Talvez eu vá precisar de duas pra fazer curadoria do campeonato público, por exemplo, por exemplo, por exemplo, por exemplo, auxiliar que tá fazendo. É. Então, enfim, acho que vale muito por esse caminho. Não dá pra ver uma vez uns 3, 4 podcasts. A gente acabou falando de questões éticas relacionadas, né? É. 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 baSum easy. Sempre ali, tem áudio, vídeo, é, tocado, o roteiro do que o cara não queria falar. E a grande massa é um pouco no empreendedor da Prado, viu ali com Sora alguns pequenos erros. Aham. Não, 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 são... Interfic원. Eu, um dos guias que eu olhei, eu, pra mim, ...já não trouva nenhuma diferença. Não, 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 eu dos guias que eu olhei, eu fico pensando o seguinte e os 90% da população que não conhecem não sabem o que estão vendo e realmente vão acreditar e aí um estrago em termos de sociedade pode ser muito grande certamente teremos algumas coisas acontecendo depois da missão vamos fazer um podcast sobre esse tema o que aconteceu nos levou a gente acabou não falando falando as questões éticas e tanto para a educação mas já deixa a minha dica então para a gente finalizar que é no dia 25 como comentou a gente vai ter uma palestra com o Bionicolens dentro de um fórum de inteligência artificial que é uma universidade privada que é a primeira vez nesse fórum de inteligência artificial que começa às 4 horas da tarde com painéis então um específico para a inteligência artificial na educação com a mediação do leitor você vai e um painel com inteligência artificial para negócios com a mediação do Gil também e então essas ainda tem vagas a gente já está caminhando para assinar ela também a gente vai gravar vai acabar vai louco uma palestra então começa às 20 horas tem que falar ele já está lotado a gente já está recebendo pedidos não tem de fato está lotado estou reclamando então ele já vai para duas pessoas eu fiz bastante divulgação para diversos grupos ela te inscreve que é muito bom vale a pena certamente para essa vez vai ser bom e os próprios painéis também discussões com quem trabalha com quem pesquisa então vai ser muito rico de novo inscrições gratuitas então é uma oportunidade já tem uma curiosidade tem uma pulminha posso ir lá aprender com quem está vivendo isso na prática e aproveitando também o nosso marketing aqui também me digo mas é um marketing incrível no dia 22 e 23 de maio a Fevale também vai estar promovendo o Fevale Summit que é um grande encontro então sobre inovação e creditorismo são dois dias intensos e dentro da programação claro que a gente vai falar sobre tecnologia e sobre inteligência artificial também inscrições gratuitas essas inscrições abrem lá no dia 2 de abril então ainda tem que ter pincel para se preparar isso aí então ficam minhas duas dicas aqui relacionadas a as empresas de Fevale Tech Park a comunidade e os eventos abertos para a comunidade então aproveitem o uso pro não empresário é muito bastante gratuito os produtos são cobrados e bem cobrados isso aí é uma iniciativa para planar essas oportunidades de conexões de fato palpáveis porque poxa o investimento não só nas inscrições o alugamento alimenta seu um monte de coisas então nesse Summit a gente tem como mote que são conexões que transformam pessoas e pessoas que transformam no mundo lá no fim do dia a gente acredita que as pessoas vão transformar no mundo seja criando inovações para a saúde para a acessibilidade enfim para todas as áreas para contratarem as pessoas para formarem então a gente vai ter quatro pautos um específico para conexões um específico para formação de carreiras então vai ser um evento bem bacana verta para a comunidade fica minha dica ainda então agradeço a vocês por essa parte por essa conversa muito legal muito mesmo e bom quem está nos acompanhando no YouTube ou no Spotify todo mês agora a gente vai ter um episódio do podcast de cultura empreendedora também lá nas nossas redes sociais da Vale Tech Park da Plop da Fynor a gente vai ter esse conteúdo divulgado então podem seguir todos nós e vai ser um prazer trocar ideia com vocês podem fazer novas temáticas agradeço de novo então por vocês compartilharem o tempo conhecimento essas dicas e sejam sempre bem-vindos no YouTube de hoje muito obrigado muito obrigado e obrigado a Vale eu te agradeço e aí O que é isso?